É teu, Gabigol! É teu, Gabigol! Faz! É gol! CBF, Copa do Brasil, esse hábito de merda, o VAR, vai tudo tomar no... Eu quero que esse vídeo chegue pra vocês. Saudações, Brunegas! Fala aí, galera do Flamengo Brunegas. Meu nome é Alan Castro e hoje aqui nós vamos reagir ao jogo, ao segundo jogo aí da Copa do Brasil, quartas de final, Atlético Paranaense e Flamengo, jogo decisivo, jogo importante, vale-vaga aí na semifinal da competição, 9 milhões aqui no bolso do vencedor e Flamengo tem uma vantagem mínima aí, ganhou por 2 ao primeiro jogo, tem a vantagem do empate, né? Ou de qualquer outro resultado que não há derrota. Flamengo está escalando, a grande novidade aí é o retorno do Gabigol pra equipe, né? Mas o Flamengo vem escalado assim, ó. Matheus Cunha, como já é de esperar, o Wesley, o Hector Lucas nas laterais, Davi Luiz, Fabrício Bruno, fazendo ali a zaga central. Mais na frente da zaga, Eric e Vitor Hugo, Gerson, é Vitor Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, né? Essa parte mais da frente já não é tão assim novidade no Flamengo. E também, falando em novidade, o Pereira aí volta a ser relacionado, estará no banco, como eu falei, e o Alan vai ter, está no banco, assim como o Luiz Araújo, dois reforços, assim como o Rossi também, goleiro argentino. Pode ser que eles tenham oportunidade, a depender aí da história do jogo aí, de entrar na partida. Os títulos estão entrando em campo agora, a partida vai começar já já, né? O meu placar é 2x1, né? Eu só espero que esse 2x1 do Flamengo seja o primeiro. Ele faz o a 0, 2x10 depois, estamos gols pra não sofrer tanto. Mas, estou sentindo, assim, que hoje vai ser um jogo realmente difícil, tenso. A arbitragem já é, infelizmente, má conhecida por nós. A arbitragem já é, infelizmente, má conhecida por nós. A expectativa é de que seja um bom jogo, que vença o melhor, que seja sem nenhum lance polêmicos, sem nenhum tipo de confusão, e que a gente passe pra semifinal e atinja aí uma das metas do Flamengo esportivas para este ano, né? Financeira barra esportiva, de desempenho. Bom jogo pra todo mundo, na verdade, daqui a pouco, valeu! Se inscreve no canal! Começa a partida. Boa sorte pra todo mundo, bom jogo. Vou fazer aqui hoje o grabigolzinho. Talvez você dá sorte aqui, já que o grabigol tá jogando. Ele costuma fazer bastante gols aí na Atlético Paranaense, né? Uma das principais vítimas do grabigol. Então, vou deixar aqui do meu lado hoje. Pra dar sorte. Dá mara que dê, né? Vai! Que passeio! Vai, 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 meu filho! Ó o pênalti! Ó a sua trave, velho! Uma pena. Pra pessoa um golzinho desse agora, ia ser tudo de bom. 30 minutos no primeiro tempo. O Flamengo não tá muito bem neste momento da partida. O Flamengo teve até umas ações, umas ações ofensivas aí que conseguiu chegar com certo perigo próximo ali, apesar de não ter feito uma finalização total, completamente, né? E só que neste momento o Atlético subiu a linha dentro de marcação. Tá marcando a saída de bola do Flamengo muito bem. O Flamengo tá saindo sempre jogando ali com o goleiro, com o zagueiro. Já passamos alguns riscos, necessariamente. Eu não acho que o Flamengo deve insistir nessa estratégia, não. Que tá me favorecendo e facilitando o jogo do Atlético Paranaense. Tem que falar, pai! Sei que às vezes quer me censurar por isso, mas tem que falar! Escantei pro Flamengo. Galera, o Flamengo parou de jogar, dado o nome da partida, um pouco depois de vinte e poucos minutos. E escantei pro Flamengo pro lado esquerdo de ataque. Talvez da bola parada seja uma possibilidade que o Flamengo não tá conseguindo no chão chegar lá, né? Vamos acompanhar aqui. Ih, tirou mal! Ó, ó, o gol contra! Bola, o gol! Que bolaço! Só que contra! Tava falando aqui, escanteio pro Flamengo, dependendo de bola, de repente de bola parada, poderia sair, agora é a gente comentou. Poderia sair o gol do Flamengo. Bateu o escanteio, o goleiro se tirou mal da área, a bola voltou pro Flamengo. O Flamengo jogou a bola na área, invertendo. O Arrasca ainda escorou pra jogar a bola pro meio da confusão lá. E o Eric, eu acho que o volante aqui, não sei, o meio campista do Atlético Paranaense, acabou fazendo o gol, laço, ponto de cabeça. 1x0 do Flamengo aos 44. Importante! Galera, fim do primeiro tempo, o Flamengo aí achou esse gol no finalzinho, né? Não tava conseguindo mais jogar, não tava construindo jogado, não tava oferecendo perigo ao outro, do Atlético Paranaense. O Flamengo até conseguiu algumas ações mais punistas indo do jogo, até uns 20 e pouco. O Flamengo ainda tava, sabe, saindo pro ataque, às vezes conseguiu mais jogar, principalmente pelos lados de campo. Mas depois parou. A marcação do Atlético Paranaense se encaixou, né? Eles subiram a linha de marcação. E aí o Flamengo ficou sempre fazendo aquela jogadinha que eu não gosto de sair sempre jogando lá com o goleiro, com os arreios. Às vezes a gente se arrisca muito com isso. Tivemos algumas situações que poderiam ter perdido a bola e proporcionaram o lance de perigo pro adversário. Mas o fato é que o que importa é a bola na rede. No momento, o Flamengo fez gol e o Atlético Paranaense, não. Então vamos ver o que o Sampoli vai pensar pro segundo tempo, né? É que precisa corrigir. Talvez mexer no meio aí. O Thiago Maia tá um pouco sobrecarregado. O Vitor Hugo não tá funcionando tão bem assim. O Everton Ribeiro também tá errando demais. A Rasta tá errando demais. E o Gabigolo não tá chegando nada pra ele. Então vamos ver o que o Sampoli vai fazer. Só uma informação final aqui. No outro jogo, que é da mesma chave do Flamengo, o Grêmio empatou em casa contra o Bahia. 1x1 lá, 1x1 em Porto Alegre, 1x1 na Bahia. E foi pros Pernas. O Pernas ganhou, classificou. É o primeiro time na semifinal e vai enfrentar o vencedor de Atlético e Flamengo. Então se Deus quiser vai ser Flamengo e Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Até daqui a pouco. Valeu! Galera, vamos pro segundo tempo. Bom jogo pra todo mundo. Valeu! Vai meu filho! Boa meu filho! É agora! Bora Gabigol! É teu Gabigol! É teu Gabigol! Faz! É gol! Aqui ó! Ó o book aqui! É gol porra! É tevato, lance, revisão de impedimento. Não é fã, foi! É uma... Não foi! Vai ser sem vergonha se anular esse gol. O quê? O quê? O quê? Esse... O quê? O quê? O quê? Duas horas depois... Vai Gabigol! Gol! Gol! Velho! Caralho! Galera, na emoção do jogo que a Bênia está falando aqui, mas está tendo a estreia aqui do Alan, né? O volante do Flamengo, no lugar de Vitoru. Até surpreende, assim... Claro, se ele for relacionado com o interno, ele tem condição de jogo. Mas surpreende porque esperava que ele precisava de mais tempo, né? Para pegar uma forma física, se está 100% aí, ou pelo menos próximo dia, para jogar. Mas já está em campo, já tomou amarelo e está rolando. Você viu aí, Galvão? Está no lado do teu gol, hein? Um golaço, inclusive. Na cara de pau. O que é que tu achou disso? O que é que tu achou? Que demais! Este mal intencionado dessa pessoa que se diz apta de futebol hoje, primeiro inventou um empendimento. Aí, uma mão do atacante do Atlético de Palenço, os caras querem tentar ver se tem pênalti no VAR. Tipo, arruma uma boa coisa aí para a gente, cara, pelo amor de Deus. Aí agora expulsou o Gerson, que foi apaziguar uma briga. Olha, bicho, parabéns. Você ganhou o troféu de o pior árbitro da Copa do Brasil de toda a história. Eu já estou ficando nervoso, hein? E digo mais, falta para o Flamengo, vai ser o gol agora. Digo mais, falta para o Flamengo, vai ser o gol agora. Não vai ganhar roubado aqui, não. Oh, 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 Flamengo, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Toma, f... Safado, maduro aqui, ó. Marca agora o impedimento, seu merda. Alula agora. Aqui, ó, aqui, ó. Gabigol. Senhores, 48 do segundo tempo. Tentaram de novo Vê se tem alguma coisa Que a gente usar aqui Para anular esse gol Mas não adiantou 48 do segundo tempo Eu ainda falei aqui antes Se vai sair o gol do Flamengo Saiu Segundo gol dele na partida Só que dessa vez eles não tiveram A cara de pau, a indecência de anular Flamengo 2x0 Classificação já garantida Faltando aí só os acréscimos Acabou Acabou Tchau Até o próximo sorteio Ano que vem com vocês serem eliminados de novo Esse juiz tem que sair desse jogo escoltado Entendeu? Direto para a cadeia Direto para a penitenciária O Flamengo fez um primeiro tempo muito abaixo Mas no segundo tempo o Flamengo foi melhor Conseguiu se Se organizar um pouco mais Tanto para se defender Quanto para sair Para o ataque Errava muito Errava muito Nas transições ofensivas Mas conseguia ainda assim Produzir alguma coisa Mas ainda assim O Flamengo seguiu Se defendendo Seguiu levando às vezes Algum lance em perigo Fez o segundo gol Com o Gabigol Depois de mais uma pataquada Do juiz Ter expulsado O Gerson à toa Ele foi a paz Igual uma briga Entendeu? E logo na sequência Da falta Dessa briga O Flamengo fez o segundo gol Com o Gabigol Entendeu? O predestinado É aqui Meu coleguinho aqui hoje Flamengo 2x0 Classificação encaminhada Para a semifinal Flamengo e Grêmio 9 milhões de gols E vamos em busca aí Do tenta campeonato Se dois quiserem Estarem na final Se dois quiserem Levaremos essa Tá? Destaque para a estreia Do Alan Do Alan Destaque para o gol De Gabigol 151 gols Já com a camisa do Flamengo E destaque assim Para que hoje O Flamengo Não foi um time Tão propositivo Que fez tanta pressão Construiu muita coisa Que foi tão contundente Como o São Paulo Ele quer Mas de certa forma Foi muito efetivo Porque as poucas vezes Que subiu Levou perigo Fez dois gols Fez três na verdade E um foi no lado E é isso galera Até os próximos vídeos Saudações do Grunegas Valeu Bora vingão